Olá, ensos e valentinas, migueis e helenas, como estamos, hein? Eu estou radiante, bem sudo, gente, pus boca, tá? Vou dar o arroba da médica daqui a pouco. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, se eu sou melhê de tretas, gringas de tutuopeal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. O aniversário da Sonho. Nossa, esse gemido não ficou bom, não. Eu amo a Sonho, né? A criança mais pobre da família, coitada, porque o pai não trabalha. A mãe, a Black Child, me passa uma vibe de trambiqueira que eu vou te contar. Mas é a única que carrega o sobrenome Kardashian oficialmente, por quê? Lá nos Estados Unidos, parece que tem uma lei. Não sei se no Brasil é assim, porque... Não, pesquiso sobre leis, eu sou fofoqueiro. Mas quem tiver um cristal advogado aí, ó, assistindo, por favor, dê a sua opinião jurídica. O que acontece é que só o pai que pode passar pra frente o nome Kardashian, o sobrenome da família, no caso. E não somente tivemos o aniversário da Sonho, da Sem Sal, da Mama Cris, do Corey, do Caveirão e o nascimento do bebê Lobisomem do Caveirão com a Kourtney. O nosso cristal sem glúten. Caveirão é o Travis, tá? Gente, e o meu aniversário? A família Kardashian tá assim, ó, de eventos. Eita, como faz... Como faz nascimentos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é analisar como a Mama Cris só altera a base do texto pra ela dar parabéns pros membros da família. Aí ela foi pro Corey, assim, ó, desse tamaninho o texto. Reperted to my amazing man. Thank you for all you bringing to my life. Ai, gostoso desse jeito. O Corey também deve colocar bastante coisa na vida da Mama Cris mesmo. Amo criar as memórias mais bonitas junto com você. E eu te desejo um ano cheio de muita felicidade, saúde e magia. Magia que a Mama Cris deve dar pra ele, né? Ai, você é tão incrível e eu sou sempre muito orgulhosa de você. Te amo. Parabéns para a minha linda... Discutível. Gentil. Discutível. Generoso. Nossa, bem discutível. Eu tenho um spawn dos podres dela aqui. Dada, é isso, não sei. Inteligente. Discutível. Talentosa não, Mama Cris. Perdeu. Acabou tudo. Para a gravação. Criativa. Incrível. Cuidadosa. Kenny. O seu sorriso. Que sorriso? A bicha mal sorri. A sua energia é contagiosa. Que energia, Mama Cris? A energia da menina é lá embaixo. Não, Mama Cris aqui você perdeu a credibilidade, viu gatinha? Mas você é empresária dela, né? Então tem que vender a filha, tá certa. E você faz todo mundo falar para se sentir que eles são as únicas pessoas na sala. Na verdade, Mama Cris, ela é sem paciência pra tudo, tá? Sem energia. Então ela só... A cara é de sonsão? Uhum. Você tem o maior dos corações. Você tem tanta compaixão e carinho com todo mundo. Eu não sou como as outras modelos, que faço 30 desfiles por temporada. Eu não sou desesperada igual essas outras. Eu sou filhinha de mamãe. Que mamãe faz tudo pra mim. E aí eu posso escolher os desfiles que eu vou fazer. Vou ser considerada a modelo mais bem paga do mundo, porque minha mãe me deu. Gente, a Kylie lançou uma marca e a Mama Cris postou o texto maior pra Kylie. Quem será que é a filha preferida e por que ela se chama pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner? Sabe também quem é um cristal beiçudo? You guys. Eu fiz a aplicação de S.D. alurônico ontem. E aí pode ser que esse não seja o resultado final. Mas já desinchou bastante do que estava ontem. Gente, eu tô me sentindo. E eu super entendo quando a Kylie disse que ela só botou boca. Que ela não fez mais nada no russo. Porque olha... Não sei se deu pra entender. Mas eu estou me sentindo insuportável. Eu não sei se é porque eu tô de cabelo novo também. Mas assim... Qualquer ângulo... Eu estou servindo, tá? Ó... O arroba da doutora é a doutora Georgia Pérez. Vou deixar aí na tela. E, gente... Ela é muito fofa. Cristal canceriano. Ai, a gente fofocou bastante. Inclusive, eu já tô até pensando em fazer um vídeo com ela. Porque sabe esse de análise de plástica? Porque agora vai ter uma opinião profissional. A Kika está seguindo a mesma onda da Mama Cris. Sabe aquela conversa da Kika suceder à mãe? Pois é. O parabéns que ela deu pra mami. Nossa, tá assim, ó... Usou a mesma base do texto. Só pediu assistente pra colocar assim... Ai, palavras-chave. Trabalhadeira, sensível, simpática. Vou ler pro céu. Parabéns para a melhor mãe no mundo inteirinho. Ai, é tão difícil colocar em palavras. Realmente, né, Kika? Por isso você pegou a base da mami. O que você significa pra mim? Pra todas as suas crianças? O seu nível de apoio é... Sem matches na vida. Você é a definição de amor incondicional. Realmente. Mas a Mama Cris prefere a Kylie. Acima de todas as irmãs. E o Rob. E a gente sente isso profundamente. Eu sei que eu sou muito sortuda de ter você como a minha mãe. E minha melhor amiga. Realmente, Kika. Nossa, eu tenho uma Mama Cris como Mama... Nossa Senhora. Você é uma empresária, né, gatinha? Eu te adoro. E eu levo tudo que você faz pra mim em consideração. Tudo não só pra mim. Pra minha irmã também, tá topado. Você é a rainha que começou tudo. E que continua fazendo todos os nossos sonhos virarem realidade. Eu amo você, mamãe. Ah, Kika não deu parabéns pra sonho? Eu achei feio da parte dela. Ah, não. Mentira. Deu sim. Hum... É que ela tá loura e tava parecendo a Khloe. Eu já ia... Xoxar ela. Parabéns para a minha doce garota sonho. Titi é aqui que ama você mais do que você imagina. E pro Corey... Ai, o Corey tá tão gostoso. Ai, o mais feliz dos aniversários. Ai, só consigo prestar atenção no Corey, gente. Ai, não sei. Ele me dá um negócio. Ai... Ah, Courtney. Desde que o bebê nasceu, ela não posta nada, né? Inclusive, ela deu parabéns pro caveirão. Para o meu marido. Minha alma gêmea. Meu best friend. Meu amante. Meu pai pai. Para o nosso garotinho. Meu tudo. Meu saco de osso. Eu te desejo o mais feliz dos aniversários. Você faz todos os meus sonhos se tornarem realidade. E eu me sinto tão abençoada de ter você do meu lado. Eu te amo além das palavras. Para sempre. Ai, uma querida comentou assim... Você não tem respeito próprio? O que as suas crianças vão pensar quando verem isso? Ai, a outra colocou assim, ó. O fotógrafo tá em uma sala ao lado ou o quê? Quem tira essas fotos profissionais? Ai, o outro. Esconda a Penélope, o chuva e o meijo. Now. Agora. Ai, a outra assim... Ai... Nossa, definitivamente dava pra viver feliz pra sempre sem ver essas fotos. E eu não entendi. Tipo assim... Por que o povo tava fazendo tanto alarde? Tudo bem que eles estão sem camisa, né? Encostando o peito no outro. Dando um cheirado no cangote. Ele com a mão na bunda dela. Até aí, tudo bem? É o que a gente tá acostumado. Ou não. A ver. Pois bem, fui ver o resto do carrossel. Segunda foto. Ele com a mão na marga dela. Subindo a camiseta. Beleza. Aqui ele já começou a botar a mão na peitiola do cristal sem glúten. Eu pensei... Tá... Tá vendo se o peitão tá cheio de leite pra dar pro neném. Aqui, gente. Ele já segurou os peitão da Courtney. E a mulher ficou reituda. O bucho enorme. Esse neném deve ser assim... Gigantesco. O caveirão fechou o olho, gente. Agora eu entendi a crítica do fotógrafo estar em outra sala. Quem tá tirando essa foto, né? Fotografei. O caveirão mostrou... Porque ele chama caveirão, né? O osso duro nas costas da Courtney. Aqui, gente. Ele meteu a mão no rego dela. No rego! Nossa, é impossível! Impossível odiar esse casal. Ele se lambe o tempo inteiro, sim. Mas eles... Eles me proporcionam momentos. Momentos! E claro, né? Tem o parabéns que a Mamacris deu para sonho. Que esse vídeo, lembrando... É uma grande retrospectiva dos muitos aniversários que estiveram na família Kardashian... Que, inclusive... A Leila me mandou um parabéns... Tal qual... A minha mãe... Mamacris. Gente... Ai, Leila, te amo. Eu ri tanto. Ai, gente... E assim... Textão, tá? Ó... Ó... Leila, você é incrível. Sério. Nossa... Foi um dos melhores parabéns... Foi o melhor parabéns que eu já recebi na minha vida. Voltando... A Mamacris usou sempre a mesma base para dar parabéns para sonho. Parabéns para minha linda netinha. Sonho. Você é a minha garota dos sonhos. E eu sou tão... Tão abençoada. Disse a sua vovozinha. Você é uma bolinha... Pequenininha assim, ó... De raio de sol. Que ilumina todo lugar que você passa. E você é tão gentil, carinhosa, amorosa, doce, inteligente, criativa. Tá percebendo que são as mesmas palavras que ela usou para sem sal. E você dança muito bem. Vai ser tiktok. Eu te amo muito, muito, muito sonho. Para a lua e de volta. Emojis. E postou uma foto com a sonho. Ai, gente, eu adoro a sonho. A sonho é a criança mais gentil ali, né? Pois bem, o dia do aniversário eu achei muito especial. Porque a gente sabe que a Chloe é não só a melhor mãe ali do clã. Mas também a melhor tia. Ai, olha a empolgação. Olha o grito. E assim, é desde cedo que a Chloe tá lá malhando. A menina de pijama. E olha a festa que a Chloe faz, gente. Nossa, deve ser a melhor tia do mundo. Deve não, né? É... Ah, não. A melhor tia do mundo é a minha. Beijo, tia Marcio. E ela é toda tímidazinha, ó. Aí depois chegou a True. Que, gente, eu vou pausar o vídeo aqui, ó. A sonho vai fazer sete. A True, eu não sei se ela fez cinco ou vai fazer seis. Ah, ela já tem cinco. Mas ela é muito mais alta que a sonho. E a menina já começa a pendurar. Eu achei muito bonitinho. Que ela tá igual assim. Um pardalzinho, né? Pendurada nesse aparelho aqui de fazer ginástica. O treinador chegou fazendo festa pra sonho. Ai, não tem como não se sentir especial, né? Aqui, o Tatum chegou. Ele é muito vôzinho, né? Nossa, é o bebê Benjamin Button. Ele já tem uma cara de 60 anos, ó. Olha o tropicão. Aí a Chloe parou de gravar, né? Senão vai dar ruim. A sonho fez um coração pra si própria. Ô, gente. Que meninatura. Nossa senhora. E no início do dia, além disso, teve também a sessão de maquiagem da... Da verdade. É tanto menino que eu até confundo. A verdade estava fazendo glam dela. Não só de cara, mas também de cabelo. Ai, muito fofinha, né? Agora a gente vai falar da entrada desse aniversário. Tinha um portal de balões. E o tema da festa foi spa, salão, centro de cuidados. Gente. Como a sonho é fofa. Não dá. Olha o vestidinho dela. Olha a roupa da verdade. A calça, gente. Que tudo. E eu amei. Olha. Top decorações lindas, tá? Tem um secador. Nossa, tá tudo muito bem feito. Aí na entrada, além disso. Eu queria saber onde foi. Porque eu não lembro de ter essa torre meio castelo, assim. Mas aí tem a raspadinha da sonho. Eu quero saber onde foi, gente. O hot dog no palito. E aí quando a gente entra lá dentro, a gente vê assim, ó. Happy birthday dream. Será que é na casa da Mama Cris? Ou será que é na casa do Rob? Eu não sei se isso é na casa da Chloe. Mas eu sou familiarizado com essa casa. Porque a Mama Cris... Sabe aquele vídeo da Kylie assim, Zeratiquem? E a Mama Cris tá com um porco no colo? Eu acho que é nessa casa. Então deve ser onde o Rob mora. Tá bom. E o Rob mesmo, nem cheiro. A decoração tava muito legal, tá? Logo na entrada, a gente vê esses balões metalizados. Rosa, choque. Um monte de balão. Bexiga, assim. Eu gosto de falar balão. Bexiga me lembra onde guarda xixi, né? E aí na mesa tinha um monte de coisa pra fazer máscara. Aí tinha uns espelhos, assim, lá no meio, assim, ó. Nossa, que mesa bonita. A mesa é transparente, redonda. Debaixo ali, ó, do letreiro. Aí tinha um monte de penteadeira. Aí tô amando a decoração, gente. Tem uma bonequinha representando a sonho. E aí você entrava, pegava o seu roupãozinho. É desse tipo de festa que eu gosto, entendeu? Você vai, relaxa, bota um skincare na cara e segue o baile. Olha como que tava bonitinho. Aí, pelo que eu entendi, a parte das atrações que a gente sempre analisa aqui nas festas, era dentro de casa. Mas eu tô analisando aqui como decoração, né? Porque ninguém tá usando. Olha, esse close. Os pepino cortado. Quais são as chances da Sensal ter aparecido aqui pra cortar esse pepino? Zero. Tinha faixa de cabelo, pétalas de rosa no bowl. Nossa, eu amei. Gente, vocês não têm noção do quão avançado é isso aqui. A gente não tá tendo slime em uma festa de criança. Vocês não estão me entendendo? Aonde as críticas do ecossistema chegaram? Pois bem. Tinha banheira. Nossa, tá tudo. Ah, tem um nylon segurando as bolas. Bem que eu fiquei suspeito. Tipo, gente, como que essas bexigas tão tudo flutuando assim? Ai, tava muito fofo, né? É que todo mundo curtiu na festa. A Chloe, belíssima. Um cabelão até na bunda. Nossa, a mulher sabe ser bonita, né? A Chloe, ultimamente, tá cada dia mais bonita. Ai, fico tão feliz de ver meu cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Cada vez mais lapidada na beleza. Aqui, ó, tinha um escorrega. Dentro da casa. Achei estranho, sim. E não acho que falta quintal nessa casa, não. E aí, tava escrito assim, ó. Dreams Bubble Bath. O banho de banheira com bolhas da sonho. E eu amei como amarraram os conceitos aqui. Porque colocaram só bolinha branca numa piscina de bolinha. E o tema, mano, é spa. Gente, aqui, ó. A gente já vê as pitucas tudo usando a mesa de skin care. E de cuidados, né? Olha aqui, gente. Vê se eu dou conta. Elas todas de facinha no cabelo e roupão. Eu não dou conta, não. Olha a verdade aqui, ó. E eu acho tão bonitinho que a verdade é tímida. Olha a diferença da sonho. Tanto que ela já é despachadinha. Olha a cara da True. Cheia de máscara de abacate. Olha ela com o pipirinho no olho. Isso aqui eu achei o máximo. Ela estava fazendo o necessaire pra levar produtos. E uma batatona frita lá e um refrigerante. Amo. Acho que tem até um hot dog ali. Eu amo que a Chloe compra as ideias tudo. E ela adora essas festas. Olha aqui, o pulão que a querida vai dar. A Chai Chai está fazendo gloss. A Sonho está fazendo batom. O gloss neon e a Chloe. Nossa, linda a cor, minha filha. Teve cabo de guerra. Eu amei, né? Que pra equilibrar a festa com um tema muito delicado. Vamos meter um cabo de guerra pra gastar a energia dessas crianças. Teve também isso que eu não entendi o que era. Mas que estava todo mundo gritando. A Storm estava louquíssima. Ela que está com esse vestido de manga comprida. E aí, gente, chegou a hora da pinhata. A Sonho espancou a pinhata. E nem fez cócegas. A Chai Chai. Gente, como a Chai Chai está grande, né? E espancou também. Não fez nem graça. O Salmo. Gente, o tamanho do Salmo. Eu lembro quando esse menino nasceu. Eu estou chocado. Estou chocado. A Chiu também foi bater na pinhata. E não fez nem cócegas. A Storm, baby. Foi lá. A Storm está comprida, né? Gente. Parem de crescer, crianças. Eu não estou pronto para isso. O tamanho do Chuva. O Chuva não é muito grande, não. Mas, assim... Ele está com cara de menino que cresceu. E eu acho... Que no final... Ou ele mostrou o dedo do meio. Ou ele fez o sinal do caveirão para a pinhata. Ai, gente. Que menino encapitado. Meu Deus do céu. Ele parece que é filho do caveirão, né? E aí... Quando estraçalhou a pinhata. Já veio as crianças tudo com a sacola, né? Para pegar os doces. Eu amei que tinha um adulto responsável para cuidar de tudo ali. Porque estava uma bagunça. E aí ele espalhou os doces. As crianças tudo felizes. A gente tem também o Tatum. Gente. O tamanho da bochecha desse menino. Eu passo mal. Eu tenho vontade de apertar. E aqui, ó. Aqui que eu estava gravando. Dessa vez é o ponto de vista da Kika. E a voz é veludada. De comida, a gente não teve tanta fartura assim, não. Mas estava bonitinho, tá? Teve docinhos. Ó. Teve pirulito. Aí teve um biscoito. Que parecia que estava de máscara assim, sabe? Te acho que um bolo... Ou é... Ah, não. É cookie mesmo. Aí o cookie de sete anos. O cookie de máscara. O cookie de pepino. Eu achei genial. Não, o biscoito de... Sapatinho. Pantufa. Ah. O enchimento de almofada assim. Para dar o efeito de bolhas. Nossa. Maravilhoso. Até o cupcake eu vou passar pano. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Nossa, que festa bonita, né? A Sonia tem muito bom gosto. Para temas. Não que ela fez alguma coisa. Ai, tinha uns donuts. Não, estou a fim de comer um donut. Acho que eu vou ali lá em cima. Comprar um donut. Ai, a raspadinha, os sabores eram... Cereja, doce. Morango, deve ser gostoso. Mirtilo, delícia. Manga, não sei. Limão, que é o nosso limão aqui. Gostoso. Lemon, que é o nosso limão siciliano. E ai, pode colocar morango e pepino. Não sei se eu gosto de raspadinha com pepino, não. Agora, a gente vai ver o Cantando Parabéns. E o bolo, gente, está incrível. Está um pouco torto, né? Um pouco mal feito, mas assim... Lá no topo, a gente tem a Sonia na banheira com o pezinho levantado. E um fofinho, assim, de espuma. Sete anos. Nossa, a menina cresceu demais. Ai, tem uma máscara de dormir no bolo. Eu não gostei da máscara de dormir, tá? Está estranha a proporção. Mas eu amei que tem pepino para todos os lados. Ai, tem um cookie aqui escrito... Parabéns, Sonho, pelo sétimo aniversário. E um monte de produto. Ai, gente, a Sonia é muito patricinha, né? Ai, eu gostei do bolo. Nota 8 de 10, tá? Só não gostei dessas velas que destoaram um pouco. E ai, teve o Cantar de Parabéns. Olha que a Sonho. Toda comportadinha. Ai, que menina educada, gente. Uma menina de valores, né? Ai, ficou tão emocionado, gente. A Chloe... Eu acho que ela se sente um pouco mãe da Sonho, sabia? É um carinho que ela não tem com as outras sobrinhas. Com a Sonho é mais. Eu sinto isso. E acho que a Sonho e a Verdade devem botar para abalar as coisas, viu? Eu amei essa senta, tá? Amei o tema. Amei a decoração. Eu acho que faltou ver mais convidados, né? A Kylie malha e malha apareceu. Kika mal mal deu as caras. Essa festa tinha a cara da Norte e eu não vi a Norte, não, meu gás. E no mais, eu quero saber qual a sua nota para essa festa. Eu dou nota 9, tá? Só pouquinhas coisas que não me agradaram. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Ai, que beijo. De beijão.